Olá, descubra o que está acontecendo no mundo dos esportes radicais em frequência máxima. Imagine prender a respiração, descer a 95 metros de profundidade no mar com a ajuda de lastros e ainda retornar só com a ajuda de uma nadadeira, tudo isso sem cilindros e nenhuma fonte de ar. Haja fôlego, não é? Com essa marca, a apneísta paranaense Carolina Sharp bateu o recorde sul-americano de mergulho livre na disciplina de lastro variável no Bonaire Deep Sea Challenge. O mergulho da Carol levou exatos 2 minutos e 22 segundos. Ela detém diversos recordes brasileiros e sul-americanos de apneia. As mulheres estão mesmo com tudo. A canadense Mia Nobler bateu um novo recorde feminino no High Line. Ela atravessou 222 metros sob uma fita suspensa a mais de 400 metros de altura próxima a uma cachoeira. O feito aconteceu na Colúmbia Britânica, no Canadá. Terminou na quarta-feira a etapa do Mundial de Surfing Trestles. O campeão foi o sul-africano Jordi Smith. E no feminino, quem venceu foi Tyler Wright, líder do ranking do ano. Porém, as atenções do campeonato dessa vez não se voltaram aos vencedores. Mas sim, a bateria entre Gabriel Medina e Tener Gudauskas. Atletas, narradores e fãs do esporte ficaram indignados com o critério de avaliação dos juízes. Na onda que poderia render a bateria Medina, o atleta precisava tirar 8,34 para vencer. E ele foi ao ataque. No entanto, foi por pouco. Os juízes deram 8,30. A questão foi a seguinte. Se Tener conseguiu 8,67 nessa onda, com menos manobras e não tão bem executada, por que Medina não conseguiu a nota que precisava? Após a eliminação do brasileiro, veio uma verdadeira onda gigante de comentários repercutindo o caso. O próprio campeão mundial se mostrou decepcionado com a avaliação. Medina perdeu a chance de chegar na liderança do ranking no ano. Porém, ainda faltam mais três etapas para descobrirmos quem vai ser o campeão mundial de 2016. Envie o seu vídeo praticando esportes radicais para freqüenciamáxima arrobaabril.com.br e apareça por aqui também. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau.